A Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater os direitos das mulheres trabalhadoras da área da saúde. O encontro foi proposto pela deputada Augusta Brito, do PCdoB. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Estado do Ceará, os proprietários de hospitais querem retirar alguns direitos das mulheres, reduzindo a licença maternidade de 90 dias para 30, restringir ausências para o acompanhamento do filho ao médico e no pré-natal. São medidas que após a reforma trabalhista aprovada no ano passado, que entrou em vigor em novembro, os sindicatos que estabelecem acordos e convenções coletivas com os sindicatos patronais, eles estão trazendo propostas querendo retirar vários direitos dos trabalhadores. No caso, das trabalhadoras da saúde que já ganham baixos salários, tem longas jornadas de trabalho, mas que tem na sua convenção coletiva conquistas sociais extremamente importantes para a vida delas. Para o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, o que dá margem para que isso aconteça na área é a falta de uma legislação específica que garanta esses direitos. A gente prega tanto a educação em saúde e o próprio profissional muitas vezes não tem isso, esse benefício. Para isso a gente está aqui para fortalecer, porque o principal seria a legislação que desse amparo para qualquer profissional, não só os da saúde, mas qualquer profissional enquanto mulher que precisa desse elo, desse vínculo que a gente sabe que é tão importante na saúde, tanto da mãe quanto do bebê. A audiência pública foi proposta pela deputada Augusta Brito, do PCdoB. A parlamentar informou que serão ouvidas todas as reivindicações da categoria e em seguida será encaminhado um documento aos órgãos competentes. Fazer uma grande movimentação em prol de garantir o que já era garantido anteriormente para que permaneça e que a gente não tenha esse retrocesso tão grande que vem acontecendo desde a nível federal e aí vai atingir infelizmente as nossas mulheres, como está sendo difícil ser mulher hoje em dia, ter um emprego fora, trabalhar em casa, enfim, a gente quer lutar por isso.